Bota pra cima que é mais um do gigante! Ei, ô Goiânia! O povo do meu nordeste tá aí! O povo de Goiânia tá aqui! Deixa o copo dela, deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela estravazar Terminou com cancha, mentando bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela nasceu em ferro Tem bolteirinha, solteirinha na de gelar Hoje ela perde a linha, hoje é lá Levanta o copo, Goiânia, levanta o copo e diz Enche o copo e deixa a virida bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais um ato, um GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Você que toma xandô e toma uísque, cadê? Se tem xandô, pode descer Se tem tequila, pode descer Toma xandô, pode descer Se tem tequila, pode descer Vai no vira, virando, vira, vira Virando, vai no vira Virando Pra ela descer, descer, pra ela descer, pra ela descer Enche o copo, pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, pra ela descer Pra ela descer, pra ela descer Hoje ela perde a linha 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 Levanta a mão, bota a mão em cima e o copo Cadê? Cadê? Enche o copo e deixa a virida bater pra quê? Pra ela Olha o balancinho, olha o balancinho Pra ela descer, descer Chama no suíço Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Quem toma xandó, quem toma uísque, levanta a mão Se tem xandó Pode descer Se tem uísque Pode descer Se tem xandó Pode descer Se tem tequila Pode descer Vai no vira Virando Vira, vira Virando Vai no vira Virando Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Olha o balanço Chama no suíço Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Deixa o copo Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma do GG Pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Deixa o copo e deixa a virida bater